Na verdade, agora eu consegui. Conversei com o maquinista. Maquinista é legal, né? Maquinista foi um papo longo com ele, porque daí já conversei que eu era ferromodelista. Ah, o professor! É, o professor já vi teus vídeos na internet e tal. Já trocamos aí um compartilhamento aí. Um vai seguir o outro aí, né? Ele vai seguir as minhas postagens modelistas, né? O que aconteceu foi que esse trem ia descendo para São Francisco, né? Mas, infelizmente, isso já pela manhã, este daqui, ó, esse alto de linha arrebentou o motor. Tá todo travado. Todo, todo, todo travado. E eles não podem puxar, porque tá com o cardan travado, o câmbio travado. Se eles puxam, arrebenta todo o motor. Chamaram vários escalões de mecânica e não resolveu. Então, o que eles vão fazer agora? Tá vindo o pessoal de Curitiba, certo? Para consertar. Agora, veja o que embrólio. Ele acabou ficando num ponto, né? Ele estourou num ponto em que não desce São Francisco, não sobe São Francisco, até porque eles tiraram o AMV, né? O aparelho de mudança de via dessa linha que ia para aquela. Achei que foi uma grande burrice, mas, enfim, quem sou eu para falar mal dos engenheiros? E só quem vende lajes ou vai para lajes, convenhamos, né? Nenhuma daquelas ECD não consegue passar aqui nessa fresta que o alto de linha deixou. Até porque, para fazer a mudança de chave, ele não parou no marco, né? No marco de segurança de via que eu tenho lá na ferrovia também, que me resolve um monte de problema, que é o marco amarelo ali, ó. Esse daí, quem está parado na linha, né? Tem que ficar para trás, porque qualquer um dos trens que venha, né? Tem perigo de colidir. Então, ele tinha que ter, se tivesse ficado para trás desse, o alto de linha daí não tinha problema. Para lajes. Não passaria São Francisco do mesmo jeito, porque não tem mais, né? Aquele jogo de vir pela linha de lajes e lá no outro AMV que tinha, passar de novo para a linha de São Francisco. Eu não entendo até hoje porque que tiraram isso. Estão pagando agora pela burrice, né? Provavelmente burrice de engenheiros, sei lá. Mas eu, com toda a minha ignorância, se fosse me entrevistar, dizia, você tirava lá o AMV? Não tirava. Um deles, talvez, né? Mas não o que faz a ligação entre as duas vias que vocês estão vendo se juntar aqui. Valeu, Ricardão. Um abraço. Agora vamos ver se nós achamos a nossa esposa querida. Obrigado. 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 Obrigado.